Fala galera, estamos com o Mauricio Shogun aqui, diretamente de Saitama, no lugar que ele se consagrou Um dos maiores nomes do mundo do Mix Martial Arts Shogun, você já disse em algumas entrevistas que o convite foi muito inesperado Como é que você recebeu essa proposta e como é que você se sente voltando para o lugar onde você se consagrou? Então, eu comecei meu camp agora e surgiu esse convite do UFC para vir para cá Eu aceitei, porque o Japão é um lugar que realmente tem muito carinho E está sendo muito boa a semana perto do São Japoneses, perto do povo japonês Que foi o lugar que me destacou para o mundo, né? E eu estou muito feliz em voltar aqui para o Saitama, onde é o estágio que eu fui campeão em 2005 Estou muito feliz em rever essas vitórias, rever esse povo, rever um pouco mais desse evento que me acolheu Falando um pouco sobre o seu oponente, você já estudou alguma coisa? O que você sabe acerca do Jimmy Malu? Eu conheço um pouco, ele é um cara que gosta da trocação, gosta de chutar, é um cara forte, perigoso Ele gosta da luta em pé, eu também, então acho que essa é uma luta boa Você vai estar lutando, se não me engano, acho que pela primeira vez em Minas Gerais, né? O UFC vai estar indo para lá Como é que você se sente representando até o próprio povo de Minas? Porque eles nunca tiveram uma luta tão grande assim, né? E você vai estar sendo representando, já que você é um ex-campeão do UFC Como é que você se sente representando, tendo essa oportunidade de levar o UFC para um lugar novo Aí abrindo novos espaços para o esporte? Eu fico muito feliz em lutar no Brasil, em fazer o meu evento em Uberlândia, em Minas Gerais Para mim é uma motivação a mais lutar no Brasil, representar o meu povo Então com certeza, estou muito motivado, estou focado E se Deus quiser, vou trazer essa vitória para o Brasil inteiro Então se você puder, manda uma mensagem para sua torcida Manda uma mensagem para o público que te adora e que te acompanha sempre Quero mandar um abraço para a galera do Brasil inteiro que torce por mim Dia 8 de novembro, graças por mim, energia positiva e é nóis! Valeu!